Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 We gotta lick it, before we kick it We gotta lick it, before we kick it We gotta lick it, before we kick it Naki-tahunan, an'akon mo'n unigit Ma'ya sa uga, di-a bukut sa palata Sente-kong mamayo, pero mapapadol O damang-yuhem, marami, o te-te-te Sa'ndang balai, ako, masi-hagi Ibanilagan ko, panimanay, may risk Mito ko nakita, ang andang magpalanggap Ang budya at babahi, ang ako, nanginipanggita Ang province'ya, na'wapa, at manayalaya Ang province'ya, na'wapa, at mapinalanggah A província na mapa, mas aí, então Apoi, apoi, apoi Apoi, apoi, apoi Apoi, apoi, apoi Apoi, apoi Apoi, apoi Apoi, apoi Apoi, apoi A província na mapa, mas aí, então A província na mapa, e, então Apoi, apoi Apoi, apoi Apoi, apoi Apoi, apoi Apoi, apoi 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 Ao fim de semana, não há papas, mas a vida não há A louis-se na 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 louis Transcrição e Legendas Pedro Negri